A chuva também tem prejudicado uma zona rural aqui do distrito de Chonim de Baixo, em Governador Valadares. A nossa equipe foi lá e a matéria você acompanha agora. A 24 quilômetros do centro de Governador Valadares, no distrito de Chonim de Baixo, a população reclama a falta de amparo por causa da enchente. Eu já não estou entrando mais. Eu tenho uma prótese na perna, não consigo, eu sou sozinha. Olha para você o que acontece. Isso dá dengue. Olha, a terra vem toda para cá, como o mar. Está vendo? Vem tudo para cá. Isso tudo lá de cima. Está vendo? Deu para entender? Isso tudo lá de cima. Aí chega aqui na minha calçada. Isso aqui foi eu que tirei, porque estava tudo em cima da minha calçada. Aí entra para a minha casa. Olha o meu portão, como é que já está. Olha o meu portão. Em decorrência das chuvas que caem desde o início do ano e fez aumentar o nível do córrego. Problemas que tiram o sono dos moradores. A senhora tem medo quando chove muito forte? Não, e como? Ninguém dorme, ninguém dorme nessa rua. Trovejou, relampiou, vai ficar bom. Esse pessoal aqui da nossa rua, ninguém dorme. Ninguém. A gente é um chamando o outro. Se estiver dormindo, todo mundo grita, né? Fulano, fulano, fulano. E aí, de repente, está todo mundo circulando aqui no meio da rua. A situação aqui no distrito de Chonim de Baixo é precária. Segundo os moradores, esse córrego, quando enche, chega na altura daquela casa. Essas casas que ficam próximas ao córrego também inundam. Aquela casa amarela, a situação da varanda também já está precária. Primeiro, tinha um muro de placa, né? E aí, veio a enchente e derrubou tudo. Derrubou tudo de uma vez. Ficou tudo aberto. E agora nós construímos esse muro e agora a enchente voltou de novo e tornou a abrir. Aí agora está descolando tudo, tá? Já está. Nós fizemos com a maior dificuldade do mundo, porque isso ficou muito caro e agora tornou a ceder. Está cedendo, né? Não caiu ainda, mas pelo que a gente está vendo, vai cair. Se ninguém fizer nada. Eles fizeram a contenção ali do córrego, mas jogou a enchente, o peso da água vem todo aqui no muro. Dulcirene conta que a população sofre muito por causa das enchentes. Eles colocaram, não tapou. Aí eu fui lá e falei, o que vieram, a enchente arrancou tudo. Só ficou o paredão e a rua descendo. Por aqui você vê, ó, como que está. Até lá em cima, isso aqui só está cedendo e não tem lógica. A casa da menina ali, a varanda, vai embora. Ela pede providências da prefeitura. A gente está sofrendo muito aqui por causa da enchente que está acontecendo. Na natureza, o que é de Deus, ninguém domina. Mas eu acho que a prefeitura, os órgãos públicos, o CEMOV, eles poderiam olhar com carinho aqui para a gente. Porque esse rio está alagando, está enchendo, as casas estão contaminadas, tem casa que já foi abandonada. Essa ponte, ela está sendo cedida, esse trabalho que eles fizeram, a água está entrando por baixo. Aqui já soltou uma manilha dessa e a água só está puxando. Moradores de baixo já abandonaram a casa porque não tem como ficar. Na minha casa, a água, todas as vezes que o rio enche, a água vem no joelho, na minha cintura, dentro da minha casa. Já não tem o que perder. Então eu gostaria sim que a prefeitura, o CEMOV, olhasse isso aqui para a gente. Lá na rua do cemitério tem uma ponte, a ponte cai, é os vizinhos lá que arrumam com o recurso próprio. Então eu acho assim que se a prefeitura mandasse alguém responsável para poder olhar isso aqui para a gente, ia ficar muito bem feito. Segundo os moradores, aqui nesse banco de areia era onde passava o córrego. Cerca de dois anos depois da criação da contenção, o córrego desviou. Hoje ele passa aqui, aonde era a casa do senhor Rinaldo. Quando essa água batia aqui, ela ia direto para as nossas residências. E antigamente ela passava, a enchente passava, mas não destruía. Ela só entrava na casa assim como os nossos ribeirinhos aqui. Mas agora, depois que eles fizeram essa construção, a água vai batendo aqui e vai levando o quintal. E a minha casa, como era próxima, ela foi embora. A erosão está aumentando drasticamente. O meu quintal já foi embora uns 15 metros de quintal e nesse quintal era a minha construção. Então foi tudo. Em outro ponto do córrego, parte da ponte construída pela prefeitura cedeu. Elcio precisou improvisar uma contenção, mas acredita que a solução não deve durar muito tempo. Toda enchente, quando a água sobe, arranca o aterro da cabeceira e nós ficamos vilhados aqui. Toda enchente, se subiu a água, acontece isso. Nós temos que tomar providência por conta própria aqui. Tira do bolso, manda aterrar, manda colocar pedra. E isso aqui tem que ser feito um bigode na ponte, um concreto para segurar a lateral do aterro. Caso contrário, não tem jeito. A população está à mercê aqui. Ninguém ajuda. O chonim está isolado, largado mesmo. Os moradores cobram amparo das autoridades. Eu peço socorro em nome de toda a comunidade, que toda vez que chove a gente passa por grandes apertos. Em 2012, a minha casa foi demolida ali pela enchente e até hoje eu não consigo construir. Quando vem a chuva, a enchente atravessa ali e vai nas casas, tá? E suja tudo, que estraga ali a minha vizinha do Sirene. Toda semana está levantando os móveis com as cadeiras, porque a água entra lá mesmo, destruindo. Toda vez que chove, a água entra dentro da minha casa. Um metro e meio, como entrou, eu perdi meus móveis todos. Estou com problema na minha rua, na minha casa, porque na entrada do campo, a água que vem vai toda para o meu portão, a entrada da minha casa e a lama. E eu preciso que vocês tenham coração e que possam fazer alguma coisa por nós aqui em Chonim, que nós estamos abandonados. Já perdi a minha casa com a enchente e o Chonim pede socorro. É a nossa solidariedade ao povo de Chonim, ao povo querido, né? Povo querido. Em nota encaminhada à produção da TV Leste, a Prefeitura de Governador Valadares informa que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos enviará técnicos para fazer o levantamento das demandas em Chonim de Baixo, para que sejam então tomadas as providências cabíveis. A gente continua à disposição aqui dos moradores de Chonim. Obrigado por ter chamado a gente aí, viu? Qualquer novidade, qualquer ação, qualquer intervenção que tiver aí, pode acionar a gente aqui, mandar foto, mandar vídeo. Nós estamos aqui para falar em nome da comunidade, em nome da população, né?